Boa tarde, malta amiga! Cadeja Suíça! É verdade, encontrei aqui um grande homem da Concertina, aqui dos lados de Zurique, e hoje estamos aqui em Rengasdorf. Onde é que nós estamos aqui? Como é que se chama este lado? Estamos em Rengasdorf, no lago Cautzenzê, e estamos aqui a apanhar um solzinho. É verdade, andamos aqui um bocadinho a fugir do vento, que está muito vento, tentámos encontrar aqui um melhor local, vamos lá ver se vocês gostam destas musiquinhas que vamos tocar. Malta, venham daí, partilhem com os vossos amigos, e já sabem, deixem sempre um like aqui nos nossos vídeos, e também na página do Rocha da Concertina. Sim senhora! É fácil, não é? Rocha da Concertina. Malta, toca a partilhar, vá lá! E agora, olha, vamos mais para aqui, que é para conseguirmos apanhar isto bem. Vá aqui, eu acompanho-os. Essa. Olha a música! Oh, chora, chora! Vamos lá ver-se! Não temos ninguém a chorar! E agora, vamos lá! 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 Não tem problema! Vamos lá, vamos lá! E agora, vamos lá! E agora, vamos lá! E agora, vamos lá! Vamos lá! E agora, vamos lá! E agora, vamos lá! Casa cheia! Casa cheia! E agora, vamos lá! 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 Vamos lá! E agora, vamos lá! E agora, vamos lá! E agora, vamos lá! a mais uma música. Viemos até aqui dar uma musiquinha aqui à malta para nos divertirmos. Beijinhos Isaura. Vamos tocar aí uma música chamada Eu Subi ao Monte. É uma música que eu gosto muito e eu pedi pedi aqui ao Ângelo para tocarmos essa. Vamos lá então? Eu também estou a aprender estas músicas que isto é músicas mais do Norte do país, não é? Centro-Norte e Norte. Mingo. Vamos lá então. Música 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 Vem aqui um preguito assim de esgalha. Não faz mal, não faz mal isto. Estamos aqui entre amigos e estamos também... Estamos aqui entre árvores. Entre árvores, não é? Estamos também a ensaiar um pouco para ver se queimamos o nosso tempo, não é verdade? É bem verdade. E então agora, mais uma alentejana. Temos de cantar uma música alentejana, não? Quer dizer, tu és da zona de Viseu. Eu sou alentejano e estamos a cantar músicas do Norte. Estamos a cantar músicas de Portugal, não é? Na verdade é isso. Vamos lá então. Então e se fosse o Passarinho? Ou outra? Música Eu não gosto muito de tocar isto. O Passarinho. É muito lento, não é? É. Não é muito lento, não é mas que eu toque muito isto. Curiosamente, a malta pensa que os alentejanos... A senhora Cegonha é mais bonito. A malta pensa que os alentejanos gostam muito de cantar o Passarinho. Mas sabes, eu vou-te explicar quando é que nós cantamos o Passarinho. É quando já temos uns corpos. Não já estão vivos. Obrigado. Isso é como tudo. Então vamos à senhora Cegonha? Qual é? Vamos só experimentar o tom? Vamos lá. Amém. 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 Ora está, ora está. Pois é assim, malta amiga, está feito, por enquanto, agora temos que ir ao almoço, porque aqui na Suíça já éramos para ter almoçado há uma hora, pelo menos. Já éramos para ter almoçado, senhora. Pronto, olha, ficou aqui um bocadinho da nossa música, o malta divertiu-se um pouco. Vou mostrar aqui ao pessoal um pouco aqui da paisagem que temos, que é realmente magnífico. Vamos mostrar aqui, olha aqui. Ainda cai para dentro do lago. Para lá. Para lá. Quem não sabe o Natário. É, quem não sabe o Natário. Então, olha pessoal, fica aqui o nosso abraço. Recebam aí em Portugal e em todos os lados que vocês tiverem. Há muita gente ligada de vários lugares. Rocha das Concertinhas, página do rapaz. É verdade. Então vá. Beijinhos e abraços. E até o próximo vídeo. Vá balinho. Abraço.